Um homem de 51 anos disparou esta manhã mortalmente sobre a mulher de 48 e depois suicidou-se também com um tiro na residência de ambos em Nogueira do Cravo, no Conselho de Oliveira do Hospital. O casal não tinha antecedentes conhecidos de violência doméstica e o caso chocou a população local. Sim, infelizmente aconteceu algo que não estávamos à espera, uma situação onde houve a província de tiros entre um casal em que está envolvido marido e mulher com vítimas e tem uma filha de 15 anos e outra com 20 e poucos anos e a filha de 15 anos assistiu a tudo e foi ela que chamou as autoridades e chamou os avós. Era um casal aparentemente calmo, uma família tranquila, bastante educada, não saiam muitas vezes, não eram muito sociáveis aqui dentro da freguesia, mas das vezes que eu falei com eles, achei-os sempre muito tranquilos e muito calmos, não os conhecendo bem, mas nada previa que fosse acontecer o que aconteceu hoje. A Câmara Municipal, através do seu presidente, já desenvolveu esses mecanismos, temos o psicólogo a acompanhar a situação, temos o vereador da Câmara Municipal, o professor Nuno Ribeiro, eu próprio, fomos dos primeiros a chegar ao local e a família tem acompanhamento psicológico e tudo aquilo que for necessário vai ser feito. Os cadáveres das vítimas vão ser transportados para o Instituto de Medicina Legal de Coimbra. A GNR do Oliveira do Hospital está a investigar o caso. Os cadáveres da Câmara Municipal de Coimbra.